Qual o seu nome? Carlos Neuza Como é que foi que você chegou aqui na igreja? Eu convivi com a situação que muitas pessoas estão convivendo, que está acabando a humanidade Eu usei drogas durante 20 anos Que drogas? Eu usei nove tipos de drogas, nove Maconha, cocaína, bebida, skunk, rachixe, pole, loló, pacaia e êxtase Nove tipos de drogas Eu cheguei mais do que no fundo do poço Mas eu cheguei, acho que a pior pessoa Na saúde, na vida financeira e na vida sentimental Eu cheguei aqui através de minha mãe Minha mãe lutou 20 anos Inclusive também eu perdi o único irmão que eu tinha com oito tiros no rosto Foi assassinada E além de eu usar as drogas também, eu fazia muito avião Tipo, na palavra usando, naquele tempo eu rodava táxi Eu traficava drogas também, entendeu? Quando você chegou aqui, como é que você foi recebido? Eu graças a Deus fui recebido da melhor forma Foi o lugar que ninguém olhou, nem me discriminou, nem me julgou, nem me criticou, não fez nada Foi o lugar que eu fui bem-vindo Eu tenho seis meses só pra honrar a Deus Eu não uso nada, não tenho vontade, não tenho fissura, não tenho abdinencia Nada, nada, curado de tudo Fui três vezes preso com cocaína Duas com brigas e uma com cocaína Conheci todas as bocas de Salvador Hoje eu tô ótimo, perfeito, não preciso de nada Uma nova criatura, Jesus restaurou, converteu, de tudo Como é que ele está hoje? Hoje ele está um filho que eu sempre desejei, né? Que lutei 20 anos esperando por isso aí E aconteceu? Aconteceu, tá fazendo um ano hoje que eu estava aqui chorando sozinha Não desisti em nenhum momento E hoje ele tá aqui? Hoje ele está aqui, eu disse, eu não vou desistir Porque Deus não me deu um filho dependente químico Hoje ele está ótimo Seis meses? Há seis meses, porque eu já vinha perseverando, né? E aí foi quando ele, eu convidando ele, ele veio, vinha, saía, deixava Não dava continuidade Quando foi um domingo, aí veio na de três horas Aí ele falou, minha mãe, a reunião que eu tenho que ir é de três horas Porque é o que eu estou precisando Foi a cura dos vícios Aí eu venho de manhã, nove e meia, e venho três horas da tarde Quer dizer que a senhora veio três horas da tarde? Eu venho três horas A senhora não tinha vício nenhum? Não, nenhum, mas vinha por ele Vinha por ele? Por ele E agora? Continuo vindo Mudou? Mudou totalmente Eu venho de manhã, nove e meia com o senhor E venho três horas da tarde Eu venho de manhã, nove e meia com o senhor